É isso mesmo meus amigos, no BBB 23, a festa deste domingo, 12, ficou marcada por uma discussão entre Fred e Larissa. Durante a conversa, o influenciador acusou a sister de ser seca com ele, o que gerou um atrito entre os dois. Durante a discussão, Fred explicou que se sentiu incomodado com a maneira irônica como Larissa falou com ele. Ele disse que perguntou a ela o que deveria fazer, e sentiu que a resposta foi grossa. Embora reconheça que pode ter havido uma má interpretação, Fred afirmou que conhece Larissa e sabe que ela é muito transparente. Ele disse que não gosta de ficar em clima de tensão, mas que ainda assim tentou resolver a situação. Larissa, por sua vez, afirmou que se a relação entre eles continuar tensa, a amizade pode acabar. Ela lembrou que Fred já havia dito que se brigassem de novo, eles não ficariam mais juntos. Ela disse que isso é verdade e que se brigarem novamente, não ficarão mais amigos durante o programa. Fred se defendeu, afirmando que não fez nada de errado na situação que gerou a discussão. Ele explicou que, na sua concepção, não tinha feito nada de errado, e que a resposta de Larissa soou como uma ameaça. Ele disse que também tem seus princípios, valores e autoestima, e que está tentando ficar de boa com Larissa. A conversa entre Fred e Larissa continuou tensa, com Fred se queixando de ter tomado patadas e Larissa afirmando que não deu nenhuma patada nele. No final, Fred explicou que eles não estavam discutindo, mas conversando. Ele pediu para que Larissa olhasse para ele e ouvisse a sua percepção. O que vocês acham disso, pessoal? Deixe sua opinião, já fico por aqui, até os próximos vídeos.